A produção me desafiou a comer e a fazer coisas rosas o dia inteiro. E o primeiro desafio é eu comer a coisa que eu mais gosto, só que na cor rosa. Todo mundo sabe que eu amo café, então eu vou atrás de um café rosa. Então, depois de muito pesquisar, eu encontrei um lugar que me prometia que ia me entregar esse café rosa. Eu cheguei aqui e realmente, gente, eu pedi pra moça um café rosa e ela falou que tem. E assim, esse é o lugar perfeito pra esse vídeo, porque olha só, é tudo rosa. Um sofá, tem até esse urso aqui. Sério, essa é a loja mais fofa que eu já fui em toda a minha vida. Tem vários ursos, tem até uma piscina de bolinha. E as bolinhas são todas rosas, sério, é perfeito. Olha, gente, as cadeiras são rosas. Sério, tudo rosa. Eu tô apaixonada. Meu Deus, gente, chegou. E olha só, realmente é rosa e tá quentinho. Porque eu pensei que, na verdade, fosse um milkshake, entendeu? Só que não, tá bem quentinho. E vamos ver se realmente é café. O cheiro é de morango. Se não for café, vai ser mó vacilo. Eu não consigo. Calma, fez uma colher pra me ajudar. Ai, meu Deus. Meu Deus, é café de verdade. Gente, realmente é café. Como pode? É café rosa. Hum, é muito bom, gente. É perfeito. Sério, é café com leite rosa. Maravilhoso. Eu acho que eu cumpri o meu primeiro desafio. Meu pai tá provando. É bom, pai? A gente fez uma pequena sujeita. Meu pai também gostou. Eu gostei. E embaixo é mais colorido, ó. E é uma calda. Caramba, a gente tem que misturar calda. Um outro desafio era encontrar um brinquedo rosa. Eu fui logo aqui na parte da Barbie, porque eu acho que vai ser mais simples. Daí eu encontrei essa Barbie aqui, que tá toda de rosa. Tá vendo? A roupa dela é rosa. Olha, ela tá toda de rosa. Deixa eu ver o sapato. Ah, o sapato dela é transparente, né? Eu acho que é super válido. Eu acho que eu encontrei um brinquedo todo rosa. Porque as outras, olha, não são totalmente rosas. Essa aqui tá de azul. Essa aqui é linda de que tem um cachorrinho, mas não tá de rosa. Tem coisas de rosas, mas não é rosa. Mas essa daqui, essa daqui tá totalmente rosa. Mas com certeza eu não esperava por essa. Olha só, gente. Isso aqui é um donut rosa. Só que, na verdade, é uma boia da Barbie. Uma boia rosa. Sério. Esse aqui tá perfeito. Tem até o óculos que também é rosa, gente. Eu acho que eu mereço isso aqui. Essa eu definitivamente não entendi. A produção falou que o meu próximo desafio era encontrar os meus produtos de skincare com embalagem rosa. Eu acho que eles deram esse desafio porque acharam que eu não ia conseguir fazer os outros pra eu não ficar triste. Porque, sério, esse é muito fácil. Pra começar com o produto do Sol Adalina, mais o meu hidratante corporal, mais o meu goleiro de peixe rosa, mais sabonete líquido rosa. Temos o quê? Não é de skincare, mas enfim, não é de rosa, não. Temos um outro hidratante rosa da mesma, ó. Do mesmo, ó, mesmo, ó. Mais o que, mais o quê? Gente, são tantas coisas rosas que a gente não imaginaram. Mas tem que ser tudo de skincare, né? Produto solar, creme, sabonete líquido. Temos aqui também água micelar, que também é rosinha aqui em cima. Produtor labial, e esse aqui é rosa, ó, pink. Tá escrito aqui pink, então esse aqui é rosa. E é pra tratar os lábios. Tem também isso aqui, que é pra tratar unhas e cutículas. Eu não sei se o que é considerado skincare. Bom, mas eu já tô gostando de vocês, porque também é rosa. E também um perfume, não sei se é skincare, mas também é rosa. Enfim, esse foi o mais fácil de todos. O próximo desafio é encontrar um look totalmente rosa. Então eu vim aqui numa loja bem grande de roupas e tô procurando um look totalmente rosa. O que tá muito difícil é que a gente tá em época de ano novo e, tipo assim, tá tudo branco e brilhante. Mas eu vim aqui pro fundo da loja e eu encontrei isso aqui. Um vestido todo rosa. Definitivamente não é o tipo de vestido que eu usaria, gente. Olha só. Ele é até bonito, mas sei lá. Eu acho que ele marca muito e eu gosto muito dessa cor, assim. Eu gosto de rosa. Mas esse tom não tá legal. Olha só. Sei lá. Acho que nesse desafio eu me dei mal. O outro desafio é fazer uma maquiagem rosa. Confesso que eu não sou muito da maquiagem rosa, mas nos últimos tempos eu tenho gostado de fazer uma sombrinha rosa. Então acho que não vai ser o pior de tudo. Tô com essa coisinha aqui que não é rosa, mas tem uma parte rosa. Agora eu comecei. Já peguei minha paleta rosa da Nina Secrets. E aí aqui tem essa corzinha rosa aqui. Só que eu vou pegar só um pouquinho, gente. Porque, como eu falei pra vocês, não pode ser... Não pode ser rosão, não. Que eu vou sair daqui a pouco, pelo amor de Deus. Só vou colocar um rosinha, assim, só pra dar uma corzinha. Ó, mas tá rosa. Eu tenho que cumprir esse desafio e eu acho que tá dando certo, ó. Ah, não, gente. Gostei. Eu gostei real. Nunca tinha usado essa sombra pra isso. Eu usava um blush meu. Esse aqui tá perfeito. Parece que dá uma acordada no olhar, sabe? Eu faço assim. Eu vou passar glitter ainda. O que você acha? O que vocês acham? Vou botar um glitter já foi um desafio. Vou botar um glitter rosa. Também tem nessa paleta, ó. É o glitter rosinha. Vou botar só um pouquinho, gente. Nada demais. Só pra dar uma outra. Só porque é desafio. Se eu fosse só sair sem desafio, gente, eu passaria só essa sombrinha rosa mesmo. Ó. Com glitter. Ai, até que eu gostei, gente. Não é uma maquiagem que eu uso sempre. Porém, eu curti. Dá mais uma esfumada aqui. Aí agora eu vou pegar um blush bem rosa. O mais rosa de todos. Esse aqui desse canto, ó. Vou pegar esse blush. Ai, ai. Vamos lá. Gente, eu nunca fiz uma maquiagem tão rosa na minha vida. Olha isso. Esse blush é muito rosa. E eu não uso ele sempre também. Só à noite. Como vocês podem ver, está de dia. Mas enfim, né. Desafio é desafio. Um blush bem rosa. Vou passar bem aqui, ó. Pra fingir que estou queimada de praia. Eu acho que fica muito vermelho, sabe? Eu não sei se eu sairia com isso. Ô, meu Deus. Não sei se eu vou sair com isso. Se eu conseguiria. E aí vem a parte mais tensa de todas. Que é o quê? O batom rosa. É uma maquiagem bem básica. Com coisas que ganham pra ser rosa, né. E o batom... Eu tenho aqui. Não sei se eu tenho batom rosa. Eu não tenho, gente. Pera aí. Se não tiver batom rosa aqui dentro, eu realmente não tenho, galera. Viu? Não falei? Ó, eu tenho duas opções. Esse são da Nina Seagulls. Tem esse aqui, que é tipo um lip balm. Só que ele é... Tá vendo? Assim, mas ele fica rosa. Acredita em mim. Ele não fica roxo. Fica rosa. E tem esse aqui. Eu acho que vou usar esse aqui, que é mais rosa-rosa, né. Ai, meu Deus. Eu nunca usei esse batom. Porque eu achei ele muito forte. Ou já usei, não sei. Mas eu quase nunca uso. Porque eu achei ele muito forte. Não combina muito comigo. Mas para esse desafio, eu vou usar. Meu Deus. Meu Deus. Ai, Jesus. Não usa isso. Essa hora do dia. Ai, caraca. Nossa, ele é bonito, hein. Nossa, linda. Nossa, adorei. É que eu não passei direito, gente. Agora eu vou acertar. Gente, mas olha só. Eu gostei. Ele fica mate na hora. Gente, assim, muito rosa. Confesso. Achei um pouco exagerado de rosa, ó. Não, gente. Tá exagerado. Tá exagerado. Não dá. Muito rosa. Muito blush rosa. Olho rosa. Talvez a maquiagem... Olha aí. Se a maquiagem tivesse meio marrom e eu tacasse esse batom, ia ficar bom. Nossa, até rimou. Mas, sério. Olha. Tipo assim, só o batom, gente. Só o batom. Tá lindo. Ai, eu acho que eu vou usar mais esse batom. Passar um glóizinho, fica ótimo. Mas com esse olho... Olha só, gente. Esse no lado aqui tá mais vermelho. Tá mais rosa que o normal. Olha isso. Não, gente. Não dá. Tá, mas pelo menos eu fiz a maquiagem rosa e cumpriu o desafio. Tchau. 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 Tchau.